Muito bom dia pra você que tá acessando nossa página do Facebook e também o nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Feirão Auto Show. Agora, nesse momento, transmissão direto do Shopping ABC. Avenida Pereira Barreto, número 42. Pra galera veterana vai lembrar que aqui era o antigo Mappen, como eu disse, Santo André. E junto comigo, meu parceiro que tá até microforado, meu amigo Luciano. Muito bom dia, Luciano. Ô, Colavito, muito bom dia. Muito bom dia a todos que estão ao vivo aí em nossa live. Olha aí, com toda certeza. Aliás, eu já tô entrando aqui na página do Facebook, até mesmo pra eu compartilhar na minha página e explicar pra você que tá assistindo o nosso programa, ajudar o nosso trabalho também compartilhando. Ó, tá vendo que nós estamos ao vivo? Você vai clicar aqui em compartilhar, beleza? Aí, beleza, pura, pimba já compartilhou, tá bom? É muito fácil você, dessa maneira, estar ajudando o nosso trabalho aqui, legal, aqui no Feirão ABC. Deixa eu ver quem tá chegando aqui na nossa live. O Robson Marcelo Lima, bom dia. Rodrigo Ruiz, tá na área. Ô, Rodrigão, compartilha aí, ajuda nós aí, meu parceiro. Tamo junto. E é o seguinte, ó, daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem a live do Centro Norte, equipe completa lá. Cê tá pensando o quê? É feriado, Luciano? É feriado pra quem? Só se for pros ricos. Pra nós, né, os mortais, estamos aqui firme e forte, ó. O Alessandro Cipriano tá na área, tá dando um bom domingo. Campo Mourão, no Paraná. Sorriso Rodrigo, sorriso Rodrigo, abaixo pra você. Marco Aurélio Castro, Santo André, na área. Nosso vizinho aqui da BC também. Anderson Marques, bom dia, Colavito. Flávio Dias, sul de Minas Gerais. Olha aí, ó, galera bombando a live. Mas eu quero falar um negócio pra você. Cê não quer saber de ver esse rostinho bonito só não, né? Cê quer saber de ver carro, né? Vamo lá, mostrando, vamo começando, abrindo a cortina, mostrando esse Fiesta. A gente não faz pra mim, né? Fiesta 1.0 completo, 2011 ano. Ele não colocou o KM, mas tem preço. R$19.999, legal? Olha aí, então, mostrando esse Fiesta 2011, R$19.999. R$19.999, o dono desse carro chama Ivan, o telefone dele é o 971-99-9236. Anota aí, ó. 971-99-9236. É 2011 esse Fiesta por R$19.999. Agora chegamos nessa sequência, esse estrada pra você. 1.4 hard work completo. A IPVA tá com quarto parcelas pagas, só falta uma então, né? Dividiu em cinco, falta uma. 2.020 ano, 130.000 KMs rodados, na tabela FIP vale 74,5. Mas hoje, pra fechar negócio, 65.900, certo? O senhor é o Marcelino? Marcelino. 65.900, preço final? Final. Olha aí, meia, 5.900. Carro zerado, hein? Zerado. Olha aí, carro tá zerado, o telefone do seu? Só de estrada. Só de estrada? Olha aí, carro só de estrada, hein? Então não ficou trocando tanta marcha? Foi beleza, né? Foi. Telefone do seu Marcelino? 9.9-3-2-7-9... Ah, tem mais um 9. Vamos lá, 9. 9.9-9-32-79-30. Repito, 9.9-9-32-79-30. Lembramos que a gente não fala o 11, porque o 11, nós já estamos em São Paulo, certo? É um costume nosso, né? É, então a gente, quando a gente fala o número direto, você já sabe que é 11 na frente. Legal? É que às vezes a gente esquece que já é costume de estar em São Paulo e já falar o número direto aqui que é 11. Tá bom? Ô, Jubala, beleza, beleza? A Dilson, Augusto, Casadron, bom dia. O Rabelo, Ricardo, Sérgio, Barra Funda, São Paulo. Beleza? Vamos lá, olha esse Honda Fit 1.4 automático 2013. 134.000 KMs, rodou. Preço, 52.800 reais. É carro do Daniel. Olha o telefone pra você anotar aí, ó. 9-8-4-7-9-8-8-6-3. Repito, 9-8-4-7-9-8-8-6-3. Honda Fit automático 1.4. Ah, deixa eu dar um recado importante, né, porque alguns recados que chegam no Facebook, a equipe Matel me orientou pra falar o seguinte, tem muita gente falando, ah, mas esses preços, esses carros, o Feirão tá, não sei o quê. Gente, o Feirão é apenas uma empresa que faz a montagem do evento, que faz o evento, não é o Feirão que coloca os preços. Quem coloca os preços são os proprietários dos carros que vêm aqui. Aí você que tá do outro lado, quer um preço melhor, você tem que negociar com a pessoa. Então, só explicando, não é o Feirão que coloca o preço. Quem coloca o preço é o proprietário. O Feirão é uma empresa que apenas a Matel organiza o evento, deixando claro isso, beleza? Vamos mostrar isso aqui, Luciano. Olha aí, ó, HB20 pra você, 1.6 Comfort Sedan. Pneus tão novos, tá certo? É um carro que tem tudo isso. Pode mostrar aqui pra printar o vídeo. 2014, 63 mil rodou. Olha aí, carro 2014 com 63 mil KMs rodados. Atenção para o preço, 48 mil e 500 reais, hein? E PVA tá pago, coisa boa. Se você tá interessado, o Vitor tá no 963-8400-88. 963-8400-88. O que que tão falando aí, Luciano? Posso mandar um forte abraço pro pessoal da Casa Drum, né? Que está sempre ligado aqui em nossa audiência. E perguntaram se aqui tem como fazer a vistoria, né? Ou temos a empresa aí que faz a vistoria. Daqui a pouquinho nós vamos passar do lado, né? Com toda certeza que nós temos vistoria, financiamento, né? Acessoria completa. Como eu disse pra você, é um lugar seguro de comprar dentro do nosso feirão, que a gente dá todas as ferramentas pra tanto o vendedor como o comprador fazer um ótimo negócio. Vamos mostrar esse Peugeot 207-2009. 111 mil KMs rodou. 22 mil reais é preço pra você. Danilo é o proprietário. O telefone dele é o 94826-1782. São Paulo 11, hein? 94826-1782. 22 mil reais. É esse Peugeot 207. Agora nós temos esse Fiesta Vermelho Class 1.6 completo. Tem som, alarme, vidros, manual, chave reserva, 2013 ano. 126 mil KMs. Preço 28 mil e 500, hein? 28,5. Se você gostou desse Fiestinha, pode falar com o Pedro. 940304090. Olha aí, ó. 94030. 4,090. Temos essa Sandero pra você 2017. 111 mil KMs rodou. 34,900 é preço. O Robelay tá falando urgente. Deve tá baixo, então, porque ele tá pedindo urgente. Atenção, ele deve tá precisando. Olha aí, Sandero, pra você 2017. 34,900. Urgente, ele precisa vender. Liga pra ele no 999-60-6659. Repito, 999-60-6659. Robelay é o nome da fera. Vamos lá, senhoras e senhores, ao vivo do Shopping ABC. Temos essa HB20 Sense modelo 2021. Bonito. 18. 18.500 KM rodou. Como o Luciano colocou, o carro tá bonito. 63 mil reais é preço. Carlos é o cara. 987-18-1562 é telefone. Repito, 987-18-1562 é telefone. Atenção, atenção, Carina Miguel tá perguntando aonde fica aqui. Shopping ABC em Santo André, Avenida Pereira Barreto 42. É um shopping que todo mundo conhece aqui na área, tá bom? O Casadrum, dupla dinâmica, falando que eu e o Luciano somos dupla dinâmica. Eu sou Batman e o Luciano é Robin. Tá certo, Luciano? Errado. É, mas por quê? Se é alguma coisa contra o Robin? Errado. Vai, então tá bom. Vamos lá, senhoras e senhores. Temos esse carro aqui, Luciano. É o Fox. Fox Trend pra você. 1.0. Computador de bordo completo, vidros, quatro portas, controle no volante. 2.013 anos, 150.000 rodou, 35.000 reais é preço. O laudo está 100% aprovado e aceita a troca. 947485101, Carlos. 947485101, Carlos é o cara. Tá, então, esse carro placa de São Beno. Vamos pra cá, Luciano. Chega mais, olha aí, ó. Bem do lado do financiamento, como eu falei pra você, time completo aqui, financiamento também na área. Nós temos esse Onyx Joy, 1.0 completão. 2018 ano, 85.000 KMs rodou, 47.000 reais é preço. Carro do Fábio, olha aí, 47 pila. 992-07-74-68. 992-07-74-68. Onyx Joy, pra você. Chegamos em mais uma oportunidade, você é o proprietário. Bom dia, qual que é o seu nome? Guilherme. Vamos falar do seu carro, Guilherme? Vamos vender, vamos vender que estamos ao vivo. Fala aí. Vamos lá. É HB 20.6-2014, tá com 95.000, fiz a embreagem com 91. Olha aí, ó. Então tá com a embreagem gerada, bacana. Visão de motor, ó, tá com filtro, óleo. Então, o carro 2014, tá pedindo quanto? 45. Olha aí, 45.000 reais, fecha negócio. Seu nome é Guilherme, não é isso? Guilherme, isso aí. Seu telefone? 11-9-900-3-0808. Repete. 11-9-900-3-0808. Olha aí, então, mais um carro mostrado aqui no Shopping ABC. Boa sorte pra você. Bora nesse gol. Olha o gol, Luciano. Gol. 1.6 Power, completo, automático. Olha aí. Legal. Gol automático. Ele é completo, menos ar, hein? É completo ou não é, Luciano? Depende do ponto de vista. Vamos lá, 2011 anos, 127 mil rodou, 29,900. Ele baixou o preço. Mostra a placa aqui que ele baixou o preço aí, ó. Ele chegou pedindo 34,900. Aí ele falou, quero vender, 29,900. Tá bem? Bacana. Telefone, nove, meia, quatro, cinco, dois, quatro, nove, zero, quatro. Nove, meia, quatro, cinco, dois, quatro, nove, zero, quatro. Então, tá aí o gol. Bonito pra você. 1.6 Power, completão, automático, Luciano. Legal. Carro automático é bom, né? Bacana. Você não fica se matando no trânsito. Ei, São Paulo, velho. E ainda vai ter um gol que é um tanque de erra, mano. Com certeza. Manutenção bacana, boa. Olha aí, Ford Fiesta 1.0 Sedan, 2007 ano, 157 mil KMs rodados, 16.500 reais. Preço pra você, carro dá. E agora, é Patrícia ou Ana, né? As duas. Patrícia ou Ana, 991893433 ou 947820043, qualquer uma das duas atende e fecha negócio. Ei, feriadão, velho. Vamos aumentar a audiência, vamos compartilhar, galera. Temos esse Onix 2019, 93 mil KMs rodou, 55 mil é preço, André, o cara. 974-60-5227, 974-60-5227, Luciano, quem está na área? Ah, sim, o Joab está pedindo aí o CRV, né? Estamos à procura. Boa, Joab. Tem bastante opção aqui, ô Joab. Estamos à procura, viu? Bacana, bacana. Pessoal está chegando aqui ao vivo. Não esqueçam de compartilhar o Joab, como falou. O Anderson Marques também está anunciando aqui um polo. O Daniel Mendes está falando que está aqui. Legal. Antônio Vicente. Pediu o CRV. CRV. Maravilha. Vamos tentar achar, porque é o seguinte. Como amanhã é feriado, muita galera está lá, né? Naquela hora está lá sentadão, na cadeira, esperando o espetinho do camarão passar, com aquele copo que a cerveja não esquenta mais, né? Olhando a brisa do mar. E nós estamos aqui. Mas estamos vendendo o carro, senhoras e senhores. Só para fazer uma observação. Diga. Mas mesmo assim temos bastante opções, ó. É. Olha aí, várias opções. Aliás, os nossos feirões, o ABC, tanto o ABC como o Centenorte, sempre das sete da manhã até as treze horas, todo domingo. Vamos lá, senhoras e senhores, esse Fiat Argo para você 2018. Trinta e seis mil rodou. Cinquenta e nove mil é preço. Olha aí, cravadão. Cinquenta e nove mil. Zé, é o cara. Nove, meia, três, oito, dois, trinta e um, dezesseis. Onze, São Paulo. Nove, meia, três, oito, dois, trinta e um, dezesseis. É o Argo por cinquenta e nove mil. Fala com o José. Olha esse Celta Life 2008, um ponto zero, basicão. Manual, chave, reserva. Conservado, tudo original. Cento e vinte mil rodou. Preço, dezessete mil e quinhentos. Dezessete e meio, esse Celta Life básico. A da Hilton é o cara. Onze, nove, sete e meia, dois, meia, vinte e sete zero. Nove, sete e meia, vinte e seis, dois, zero, sete zero. Agora nós temos esse Onix 2015, hein? Um ponto zero LT completo. Cento e trinta e nove mil oitocentos KMs rodados. Quarenta e um mil e novecentos reais, preço cascalho pra você. Paulo, tá no telefone nove, sete, sete, dois, nove, oito, sete, cinco, pra você. Olha, nós temos esse Gol também, geração cinco completo, menos ar, Luciano. É isso aí. É completo menos ar. É um semi-completo, então seria cento e dois mil KMs rodados, vinte e cinco mil e trezentos. Olha o preço, Edinaldo. Onze, nove, oito, dois, zero, nove, quatro, oito, quatro, sete. Nove, oito, dois, zero, nove, quatro, oito, quatro, sete. Vamos mostrar esse aqui, Luciano. Esse aqui é o Logan. Olha aí, Logan pra você, vermelhinho. Um ponto zero, completão, dois mil e treze. Noventa e dois mil rodados. Vinte e cinco e quinhentos é preço pra você. Falou que tá IPVA pago, sem débito. Atenção, Luciano, enquanto eu passo o telefone, dá um detalhe no volante desta caranga. Todo esportivinho, todo no style. Estevam é o cara. Onze, nove, quatro, sete, cinco, meia, três, cinco, zero, nove. Nove, quatro, sete, cinco, meia, três, cinco, zero, nove. Esse é o Logan 2013. É aquele Logan mais antigo, modelo mais quadradinho, mas que dentro ele tem um espaço muito bacana e o porta-mala ótimo. Legal? Olha aí, senhoras e senhores. Nós temos esse Toro Flex 1.8 2019. Cinquenta e três mil rodados. Noventa e cinco mil reais é preço. Legal? 2019, modelo 20. O telefone é o 986-765402. Repito. 986-765402. Ô, Luciano, tem mais recado aí da galera? Sim, o Antônio Cardoso que aproveita aqui o espaço, o chat, para anunciar um carro, né, vendendo aqui. Que o pessoal pode aproveitar também, né, para fazer bons negócios por aqui também. Rodrigo Ruiz, que sempre está conosco aqui. E mais uma porção de galera aí. É, com certeza. Marcelo Lima, desejando um bom trabalho para todos nós. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Rabelo Ricardo. E assim vamos. É, com certeza. Vamos ter esse Uno cor de verde abacate, senhoras e senhores. Esse Fiat Uno Way, revisado 2011. 90 mil rodou, 29,900 é preço. Wagner é o cara, está estudando troca por maior valor, hein? Olha aí, ó, se você tem um carro, está precisando aí de uma grana, fala com o Wagner, hein? 974-759967. 974-759967. 2011, esse Uno, 29,900 é preço para você. Olá, Vouto. Ô, diga. Só se tete por gentileza, o Genilson está pedindo uma estrada. Para ele voltar, ele tem que esperar a live qualquer. É, depois que acabar a live, você volta aí no vídeo e por cerca, deixa eu ver, nós estamos nos 18 minutos, mais ou menos, do vídeo, você vai encontrar o que nós encontramos, tá bom? Volkswagen, para você, MSI 1.6, é isso, Luciano? É isso aí. 2018, um ano, 80 mil rodou, 61 mil reais é preço, o carro é do Adelvésio, Adelvésio. Olha o telefone dele, ó, 912-017306. 912-017306. 61 mil, 2018, esse carro. Nós temos mais uma oferta para você, eu vou chegar no dono, é o Cleidir. Você é o Cleidir? Bora vender seu carro, estamos ao vivo, bora falar do seu carro? Bora, vambora. Que carro é esse? Esse é um City Personal 2019. Tem o que que você pode dizer sobre ele? Ele é completo, completo. Farol, multimídia, ar, condicionado, direção elétrica, roda-liga leve, engate. Tá com quantos rodados? 83 mil, tá pedindo quanto? 87, tá pedindo 82.600. 82.600, eu vou passar seu telefone aqui, ó. É o Cleidir, no 981393804. 981393804. Então, é o City pra você. Bora, é o seu? Vamos lá, patrão, vamos vender esse carro aqui, é um Fiesta pra você. 2009, 1.6. 115 mil KMs, rodou. 29 mil reais, cravou o preço do Laerte. 29 mil, bate martelo. 985-89-5268. Telefone, Rouse São Paulo, 985-89-5268. Bate martelo, diga, Laerte. Carro é da minha esposa. Carro é da patroa, então é bem cuidado, né? Bem cuidado. Você sabe que mulher cuida bem, né? Nossa, ela não rodava dois quilômetros por dia. Olha aí, então, carro bem cuidado, carro de mulher. O Laerte tá vendendo o carro da patroa. 29 mil, ele é ó. É preço? Atenção, Casadron. Essa é pra você. Olha aí, ó. Classicão. Gol. Milzão. 1995. Foi um ano depois do Tetra que fabricaram esse carro. 29 mil rodado só? Ah, 129. 129 virou, mas tá bem cuidado, né? Tá bem cuidado, bem zeradinho. Olha aí, 17 mil. Dá um detalhe no banco, meu irmão. 17 mil. Banco? Banco elétrico. Banco elétrico. Filezinho, hein? Olha aí, banco elétrico desse golzinho. 17 mil é preço. Não é o preço. Osmar é o cara. Você pode ligar no 986232838. Você tem que região? É, eu tô no Ipiranga. Olha aí. Alô, galera perto do museu? Isso. É um pouquinho antes. Pertinho do museu. Perto de São Bernardo. Sacomã. Não, é do Sacomã. Perto do Sacomã. Aí, ó. Então, ó. Se você tá interessado, vai lá no Sacomã buscar essa caranga ou vem aqui até as 13 horas no feirão. 98623283817 mil reais. Um gol. 1.995 com banco elétrico pra você. Boa sorte, Osmar. Vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse. Esse aqui é o I35 2017, tá certo? É 2017 ano, 45 mil rodados. Preço 100.990. 100.990. Deixa eu puxar o telefone aqui pra gente falar bonitinho. É o... Qual que é o seu nome? Jean. Telefone do Jean. 947727467. 11 São Paulo, 947727467. Então, 100.990. Você leva essa super máquina pra você. Atenção, Luciano. Vamos nesse, mais um carro gostando. É um Corolla pra você. Aliás, tá bonito, hein? Tá bonito. 2015 ano, 91 mil KMs rodou. 89 mil reais. É cascalho. É denaro. É din-din. É preço pra você. Jair é o cara. 985-883313. 985-883313. Deixa eu ver quem tá no chat, hein? Deixa eu ver. Deixa eu dar um salve pra galera que tá chegando aqui. Antônio Cardoso, Tiago Júnior, Rodrigo Souza, Nito Mendes, Carlos Renato. E se alguém estiver no chat, se manifeste. Fale alguma coisa pra eu falar o seu nome. E compartilhe, por favor. Ajuda a gente. Rapaz do céu. Esse aqui é um Evidência. Que que é isso, meu irmão? Olha aí esse carro aqui. É um Santanão Evidência, cara. Isso é carro que anda, hein, Lucero? É, cara. É um outro clássico também da Volks, né? É, Santanão Evidência 2.0 completo, né? Tem ar-condicionado, carro a gasolina. A gasolina, 1.997. Preço, 19.800. 19.800. Santanão pra você. Telefone, 9. 9.8. 6.2. 7.8. 6.2. 11. São Paulo, 9. 9.8. 6.2. 7.8. 6.2. Santanão bacana pra você. Bom, vamos agora fazer a galera da Vaga VIP. A Vaga VIP é um ingresso especial, onde o pessoal tem mesa, cadeira, fica numa área espaçada, você vê que os carros são mais distanciados, tem umas banderolas aqui enfeitando, né, Lucero? É isso aí. É um lugar muito destacado aqui do nosso feirão. Então, se você, caso quiser chegar aqui, vamos andando aqui pra vender seu carro, é só você procurar a Vaga VIP demarcada. Vamos começar, então, prestigiando o pessoal da Vaga VIP. Estamos ao vivo, alô galera, vai comentando aí. Vamos começar com esse Ford Fox aqui, 2014, 86 mil KMs rodados. Eles estão pedindo 49.900. É o preço, é uma cor prata pra você. Ford Fox 2014. Atenção para o telefone 11-9492-60043. Então é 9-49-26-0043. Ford Fox. Tá bonito, né, Lucero? Tá bacana, tá. Tá inteiraço o carro. Tá inteiraço. A maioria dos carros aqui sempre estão brilhados. Sim, com certeza. O feirão é um lugar muito bacana pra você fazer negócio. Como você lida de cliente e proprietário, é uma negociação tete a tete. É mais fácil do que, de repente, numa loja, por exemplo. Certeza. A Jaqueline falou, não é o Zé, é o Zé Maria. O Zé Maria, ele entra às 10. Jaqueline, se você não conhecia, eu sou o Rick, eu tô aqui no ABC, o Zé no Centro e Norte. 9 horas temos a transmissão do ABC e 10 horas no Centro e Norte. Daqui a pouco, além da viva, a Zé Maria vai tá aí, tá bom? O Prisma Joy pra você 2019. 69 mil e meio rodou. Na FIP vale isso, ó. 53,840. Na mão, 52,800. Joeder é o cara. 9,8281, 2840. Coloca 11 aí em São Paulo, tá? 9,8281, 2840. Então é um Prisma 2019 por 52 mil e 800 preço pra você. Passamos pra esse, senhoras e senhores. Honda Civic EX 2.0. Anda pra caramba. 2021 ano, o 27,5 rodou. Preço 133,900. O Rafael tá aqui esperando você ligar no 9,4455, 1532. Repetindo 11, 9,4455, 1532. Então esse Civic 2.0, 133 e 900 pra bater martelo. Carrão de patrão. Aô! Vocês conhecem o Menino Squash? Esse aqui é o Menino Squash. Prazer, bom dia, família. Squash, fala o que você faz aqui. Aqui a gente só organiza essa área aqui, ó. Pra vocês virem até nós, vocês comprador, vocês cliente. É, eu já vi aí. Parabéns pelo dia do trabalho que você tá trabalhando. É, vamos lá. Esse é o Squash, Menino Squash pra você. Vamos lá, senhoras e senhores. Agora nós temos esse CrossFox 1.6, esse carro 2014, 137.000 km rodado, direção elétrica, vidro, trava elétrica. Eles estão pedindo 48.900, tá abaixo da tabela FIP, que é pra você fechar negócio. Se você se interessou, dá uma ligada pro Jefferson. O telefone dele é São Paulo 11, 98428-2282. Então é um CrossFox 2.014, 48.900. Agora passamos pra esse Golf Variante 2017. 101.000 km rodou. É o Highline pra você. 89.990, preço do Fabiano. 972-977-452. 972-977-452. Tá aí, então, Fabiano, vendendo esse Variante Golf pra você por 89.990. Ainda aqui na vaga VIP, nós temos mais um carro. Nós temos esse Jetta Comfort Line 2.0. Detalhe, teto solar, hein? 2014 ano, 66.000 km rodou. O Gerson tá vendendo por 70.500 reais. 70 e meio, legal? Telefone do Gerson, 991-8168-10. 991-8168-10. Deixa eu dar um respiro aqui. Deixa eu ver o que a galera tá falando no chat. O Fábio Rodrigues tá falando aqui. O Jado Araújo. Joab Araújo. Tá falando que tá doido por um Fox 2015, né? Vamos ver se a gente acha aqui, beleza? Nós temos agora esse Filder 2008, hein? 230 mil rodou. 37,5 é preço. Elisa no 9-6507-3307. 9-6507-3307. Filder, mais uma oferta pra você. Luciano, pra eu descansar minha voz, use um pouquinho, dá uma pitada da sua voz pra falar do chat. Vamos lá. Vamos lá. A Jaqueline aqui, gostando também do Jetta. O Jetta é um carrão, né? Despeço comentários. É um Volkswagen. Excelente oportunidade aí pra quem procura um carro desse porte. E temos também um telespectador que pediu estrada. No início da live, tinha uma cabine dupla branca, 2020. É só voltar depois, né? E agora vamos mostrar uma cabine dupla. Aí, ó. Um novo modelo. Boa. Eu não me engano, acho que é a Volcano, né? Chega mais. Vamos lá, vamos. Estamos ao vivo. Ah, esse cara, pra quem frequenta o Center Norte, não vai. Então, vamos lá. Então, esse carro aqui é um Estrada 1.4 completo pra você. Multimídia 2021 ano, 41 mil rodados. Olha aí, senhoras e senhores, 89,900 a preço, tá? E PVA 2023, que tá dão pra você. Mostrando esse Estrada Endurance 1.4 Flex completão. Tem kit multimídia. Se você se interessou, 89,900 a preço. Você fala com o Marcos. O telefone dele é o 972356443. 972356443 pra você. Vamos nessa, senhoras e senhores. Esse Onix azul. Aliás, o azul bonito, hein? Bem bonito. É o azul bonito esse carro. Dá um liga nesse azul. É o Onix 2019. Esse tá com apenas 19 mil rodados, hein? Muito, hein? Carro filé pra você. Tem vidro, trava elétrica, computador de bordo, câmera de ré. O carro até fala. Mas link pra você. 62 mil é preço. Olha aí a oportunidade, então. 62 bate-matelo. Se você que tá assistindo ao vivo, tá interessado nesse carro, você liga pra Sônia. É 11 São Paulo, 985-919604. 985-919604. Atenção, 62 mil. Onix 2019. Filé. É um azul muito bonito. Gostei desse azul, viu, Luciano? Gostei também. Bem bacana. Bonito, bonito esse carro. Vamos nessa, senhoras e senhores, que estamos ao vivo. Você que tá chegando, quero dizer que depois tem a live direto do Shopping Center Norte. O Cezão tá lá, Marcos Camargo, Zé Maria, todo mundo. E nós temos nosso amigo Flávio Ferraz, que tá vendendo essa raridade, né? Essa ML320 V6 3.2. Carro de colecionador. 1.998. 70 mil rodou. 43 mil preço. Legal? Olha aí. Mostrou? Filmou? Bora então falar o telefone. 9-4852-253. 9-4852-2053. Pode falar com o Flávio Ferraz. E além disso, ele trouxe esse tipo, esse outro carro de colecionador raridade. 95 ano, Luciano. 59 mil rodou. 33 mil preço desse tipo. Raridade pra você com teto solar. Completão ABS 2.08 válvula SLX modelo. Olha o telefone. 11-94852-253. 9-4852-2053. Pode falar com o Flávio. Tipo de colecionador, Luciano. Várias raridades rolando aqui no nosso ferrão. Deixa eu ver mais. Chegamos nesse Jetta. Mais um Jetta. 1.4 TSI 2017. 115 mil rodados. 87 mil é preço. Fábio é o cara. Telefone dele é 11. 9-8-1-2-1-13-7-1. 9-8-1-21-13-7-1. Deixa eu ver aqui. O Violin tá na área. Gabriel. Tá na área também. Tá perguntando se o tipo tá zero, né? É isso? Deve tá zeradão lá, mano. É isso aí. Renilson Carneiro. Tá procurando um Fox. Vamos ver se a gente acha. Vamos mostrar mais um aqui da Vaga VIP. Mostramos o Fox. É, mostramos, mostramos. Daqui a pouco você bota o vídeo aí pra você ver. Olha aí, nós temos esse Golf Sportline completo 2011-2012. 120 mil rodou. 51 mil é preço. Boa ideia, 51, hein? Orlando é o cara. 9-4-7-4-8-3-3-9-2. Anote aí o celular. 11-9-4-7-4-8-3-3-9-2. Tá bom? Liga no Golf Sportline. Vou repetir. 11-9-4-7-4-8-3-3-9-2. Pra você, mais uma oportunidade aqui no Feirão. E pra encerrar, nossa Vaga VIP. Eita, nós. Alô, Casadrum. Olha aí, ó. Fusca 1.300, 1.976. 28 mil reais é preço. Olha aí. Mostrando. Vou abrir a porta aqui. Não sei. Você é o dono? Pode abrir aqui. Chega mais, Luciano. Vou mostrar. Chega mais. Chega mais, Luciano. Vou mostrar esse Fusqueta aqui, ó. 1.976. Eu juro. Eu não tinha nascido mesmo, cara. Se você tem interessado, 28 mil. Telefone ao 9-555. 9-555-0-40-19. 9-555-0-40-19. Eita, nós. Olha o Fuscão. O Luciano hoje tá querendo. Ó, motorzão. Que beleza, hein? O carro tá bom demais. Bacana. É você que é o dono do Fusca? Isso. Rapaz, você não tá com dó de vender esse carro, não? Dó a gente tem, né? Nós, só o trago do processo. Você tá pedindo, então? 28. 28 mil? 28 mil. Olha aí, ó. Motor novão, né? Novo. Tudo inteirão. Beleza, então. Repete seu telefone. 9-555-50-40-19. Boa, meu garoto. É isso aí. Aí tá, então. Com esse Fusca, vamos encerrando a nossa transmissão direto do Shopping ABC. agradecendo a audiência, agradecendo a audiência, a companhia de todos. Qualquer dúvida, você entra no site Autoshow.com.br. Meu amigo Luciano. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Colavito. Valeu a todos que aí compartilharam nossa live. Nosso muito obrigado. Para você que tá na versão do YouTube, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Nós vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a galera volta lá de São Paulo. Zé Maria, Marcos Camargo, César Almir, Paulinha, equipe completa, deve ser o Caio na câmera, todo mundo, nossa amiga, acho que é Renata, se não me falha. Vamos lá, estamos aqui, então, passando a bola do ABC. Valeu, galera. Um bom domingo, um bom feriado. Amanhã ninguém trabalha, né, Luciano? Você trabalha amanhã? Eu não. Eu trabalho. Tchau, vamos lá. Tchau, tchau.